O Mineirinho de Fibra Ele gastava um milhão Pra defender um centavo Na sua cama de esteira Sonhava com o tesouro Decidiu ganhar dinheiro Mas sem levar desaforo Com esperança e coragem Chegou na terra do ouro Onde a lei era o patrão E quem lhe dissesse não Ali deixava seu couro Mais um mineiro de fibra Com boato não se zanga Na luta em busca do ouro Ele regaçou as mangas Encontrou uma fortuna Sofrendo igual boi de canga Foi receber seu quinhão Mas encontrou seu patrão Entre um bando de capanga Como estava acostumado Seu patrão falou assim Tudo que sai dessa terra Pertence somente a mim Ou você volta sem nada Ou vai encontrar seu fim Nenêrinho respondeu Vou levar o que é meu Foi pra isso que eu vim Começou o jogo da morte Aonde o ouro era taça Mas só se via capanga Tomando entre a fumaça Padrão deu a sua parte Deixou de fazer trapaça Não viveu mais na pobreza Mas pra ter sua riqueza Mineirinho mostrou raça Você vai者 Notí Eu vou levar o que é meu É muito fácil Não viveu mais na pobreza Eu vou levar o que é meu Você vai levar o que é meu